Você que está em casa É a luz, é a felicidade Ogu Ogu Iê Iê Meu pai É proteção É muito axé Vira o teu Ogu Ogu Iê Iê Meu pai É proteção É muito axé Filho Eu não caio Filho teu não cai Jamais Chora, cavalo Eu amanheço nos braços da fé Vim do clarão da lua Sou pra tua fé Canto forte em oração Meus inimigos não me alcançarão Não me alcançarão Eu amanheço Vim do clarão da lua Sou pra tua fé Canto forte em oração Meus inimigos não me alcançarão Vim do clarão da lua Surgia um menino Valente guerreiro Com seu ideal Nasceu pra lutar contra o mal É Jorge Lá da capa doce Lá da capa docea Com seu cavalo e sua lança Espalhou a fé e a esperança Em sua lenda Salvou nossa gente Venceu o dragão Lutou continentes Na cara dela Sua imagem Chegou de Portugal E é um padroeiro Eu quero ouvir vocês cantando Eu quero ouvir vocês cantando com ele Vai, canta comigo Ogum, ogum, ogum Ogum, eê E é meu pai É proteção É muita cheia Vira o teu não cá Vira o teu não cá Ogum, ogum, ogum Ogum, eê E é meu pai É proteção É muita cheia Vira o teu, vira o teu Vira o teu não cá Oi, é arte É arte Encena Canções Poemas Carrego na pele Sua tatuagem No meu coração Força e coragem Tu és cavaleiro De tantas batalhas São Jorge, guerreiro Você nunca falha E lá tô eu em devoção No meio Vambora, vambora pra cima Eu amanheço nos braços da fé Vim do clarão da lua Sou tatuado a pé Canto forte em oração Meus inimigos não me alcançaram Não me alcançaram Eu amanheço nos braços da fé Vim do clarão da lua Sou tatuado a pé Ô bateria, quebra tudo, bateria Pra cima Oi, surgia Vambora, vambora Vambora Surgia um menino Valente guerreiro Por seu imperial Nasceu pra lutar contra o mal É Jorge Guadaluca Patócia Com seu cavale Sua dança E espalhou a fé E vamos lá em sua lenda Saltou nossa gente em seu dragão Cruzou o ron de dentes Na cara dela sua imagem E é o padroeiro Na terra do carro Ogum, 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 ogum E ele eu falo É proteção É muito axé Filho teu no carro Ogum, ogum, ogum E ele eu falo É proteção É muito axé Filho teu, filho teu Filho teu no carro É arte Encena Canções Poemas Carrego na pele Sua tatuagem No meu coração Força e coragem Tu és cavaleiro De tantas batalhas São Jorge Guerreiro Você nunca falha Você nunca falha Você nunca falha Bora pra cima Todo mundo pra cima Eu amanheço Vim do clarão da lua Sou pra tua pé Tanto forte e oração Meu inimigo não alcançarei Eu amanheço Nos braços da fé Sinto para o amor Sou catuagem Sou da tua fé Meu inimigo não alcançarei Meu inimigo não alcançarei Meu inimigo não alcançarei Hoje o dia Sentia o homem Erreiro Valente e erreiro Com seu ideal Brasil Pra lutar Quando o mal É Jorge Lá da Capadócia Com seu trabalho E sua lança Espalhou a alquéia E a esperança E sua lenta Saltou nossa gente Venceu o dragão Cruzou o continente Na cara dela Sua imagem Chegou Eu quero você de casa Dançando comigo Vem Capitão Dança comigo aí Assim ó Obu, obu Obu, iê E meu pai É proteção É bondade E no teu coração Obu, obu, obu Obu, iê Essa é a minha escola É coração E meu pai Ah, e a proteção É muito axé Filho teu não cai Filho teu não cai Reage Reage Em cena Canções Correiras Carrega na pele Sua tatuagem No meu coração Força e coragem Mas cavaleiro De tantas batalhas São Jorge Guerreiro Você é o meu pai E lá vou eu em devoção Por volta pra cima Eu amanheço nos braços da fé E do carão da lua Sou tatuagem E do carão da lua Sou tatuagem Meus inimigos não me alcançaram Não me alcançaram Eu amanheço nos braços da lua 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 Eu amanheço nos braços da lua